Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, chon, Rebolechon Alô minha galera, prestem atenção, Rebolechon é a nova sensação Menino e menina não fiquem de fora que vai começar o pancadão O suming é bom, gostoso demais, mulheres na frente, os homens atrás Mão na cabeça que vai começar o Rebolechon O Rebolechon, o Rebolechon, chon, Rebolechon O Rebolechon, chon, Rebolechon, o Rebolechon, chon, Rebolechon Rebolechon é bom e eu gosto O Rebolechon é bom, bom, Rebolechon é bom, bom, bom Se você fizer fica melhor Rebolechon é bom, bom, Rebolechon é bom, bom, bom Se você fizer fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, chon, Rebolechon O Reboleição O Reboleição O Reboleição O Reboleição